Patrick trouxe para o meio, Patrick jogou a bola para o Michael Suel E a bola sobra com o Fábio, sim rolou ali o Fábio, a chance do Rafael Carioca GOOOOOOOL do Atlético Aos 26 minutos do segundo tempo, muita festa do torcedor do Atlético em todo o Brasil E também no Mineirão Rafael Carioca, marca no clássico, num vacilo tremendo da defesa do Cruzeiro Observe, a jogada estava ali para o Fábio, poderia até pegar com as mãos, não foi recuo Aí vacilou a defesa, o Rafael Carioca não tem nada a ver com isso Observe só a jogada, a bola estava com o Fábio, e aí ele ficou na dúvida, foi recuo ou não foi? Chutou nas costas do Patrick, e aí o Rafael Carioca A bola, ainda o Guilherme, acha atrás, o Rafael Carioca dominou, arriscou de longe GOOOOOOOL! GOL! 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 Do Atlético! GOL! Caiu nos pés do Rafael Carioca, a uns 34 minutos Agora a Bandeirinha também acreditou, manteve a bola viva no lance O torcedor do Atlético enlouquece no Independência O Guilherme dominou Tocou para o Rafael Carioca Mandou um balaço O goleiro caiu dentro do gol junto com a bola Aos 35 minutos Que hora, que hora para sair o segundo gol Rafael Carioca marca um gol O Patrick está bem aberto ali do lado esquerdo Rafael Carioca O Prato está na área O Yuri também bateu Gol Rafael Carioca Do Atlético Aos 20 minutos Lucas Prato Entregou para Rafael Carioca no canto Gol O de Rafael Carioca Do Atlético Ficado para a decisão do Campeonato Mineiro 2016 Com chute de fora da área de Rafael Carioca A bola tocou no pé da trave E foi morrer no fundo do gol O Atlético vai para a final do Campeonato Mineiro 2016 Com 2 a 0 para cima da URT de Patos Divinas A falta é muito perigosa Rafael Carioca Gol Do Atlético Rafael Carioca Rafael Carioca na cobrança da falta Enlouquece o torcedor O Atlético no Independência Houve desvio na barreira Que matou o Fábio Observe por esta câmera Rafael Carioca bateu no chão Ao desvio no meio do caminho E o Fábio nem conseguiu se mexer Também não dava né Parece que no Elbera ela toca